Turma, a ONG Beleza do Bem promove neste momento de Páscoa uma ação voluntária voltada a crianças carentes que não tem a oportunidade de ter um chocolate, um ovo de Páscoa neste próximo feriado da Semana Santa e a ONG representada pela Miss Beleza do Bem de Iguatu, a Francisca Araújo Costa, Miss Terceira Idade conversou com a nossa reportagem, falou dessa mobilização promovida pela instituição aqui em nosso município e como a população e como o nosso ouvinte, o nosso internauta pode contribuir com essa iniciativa vamos à fala da Francisca Araújo Costa que chega em Som e Imagens A Beleza do Bem, que é a ONG, primeiro, eu participei do concurso para representar a terceira idade estou representando, eu sou a Miss Real, Iguatu, terceira idade e o meu intuito foi exatamente para poder eu ter a oportunidade de ajudar as pessoas então, a ONG, ela tem quatro campanhas anual a primeira é essa para as crianças com a doação dos chocolates que eu estou procurando parceiros e estou indo atrás das doações mas eu já tenho sim, já visitei locais onde vai ser distribuído no momento eu não queria divulgar onde é para não criar muita expectativa às crianças até porque eu não sei a quantidade que a gente vai receber de doações então, a ONG está aqui no Iguatu sendo representada por mim e gostaria que as pessoas que pudessem nos ajudar com chocolates nos doassem e eu tenho um telefone para contato que é o meu telefone que é 997613164 e assim, nós não recebemos dinheiro a gente recebe a doação do chocolate e a gente gostaria que quem fosse doar trouxesse dizendo a quantidade porque a gente presta conta todas as doações que a gente recebeu se a gente receber 50 doações onde a gente for distribuir a pessoa lá na comunidade vai dar o visto que recebeu as 50 doações e depois eu envio tudo isso para a ONG então, nós temos um trabalho social e além do trabalho social é a garantia que todas as doações serão sim entregues às pessoas e para isso a gente tem que ter muita transparência porque a nossa ONG é uma ONG a nível nacional todas as missas dos seus municípios estão fazendo sim suas campanhas e vão doar então, eu gostaria que a população iguatuense também nos ajudasse para a gente fazer uma doação assim, bem expressiva muitíssimo obrigada a Mais FM e vamos arrecadar Pois é, só ressaltando mais uma vez o contato para quem quiser ajudar DDD oito oito nove nove sete meia um três um meia quatro vou repetir DDD oito oito nove nove sete meia um três um meia quatro oito nove sete meia um meia um